Ó, ó, que aí você vai ficar bem mais confortável, aí, essa mão é lá embaixo, só abrir e fechar a mão, só abrir e fechar, não deixa a mão subir não, abre a mão, não, mas eu tô com o tiro, agora já foi, beleza, só deixa a mão no quadril, show isso Antônio, muito bom garoto, olha pra mim que eu tô gravando, show, é vídeo, isso, aqui a distância é justamente a distância que ele não, entendeu, isso, a dificuldade dele é a curilheira, é, isso aí, tá comigo aqui, beleza, vambora, dá corda, dá corda, só abrir a mão, show garoto, muito bom, Tchau, tchau.